Fala meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Evelyn e hoje, comprinhas, vocês votaram lá no meu Instagram qual vídeo vocês queriam hoje, comprinhas ganhou, então estamos aqui pra mostrar pra vocês as últimas coisas que eu trouxe tem muita coisa, preciso dizer que tem muita coisa, porque assim gente, eu vou e volto, porque eu vou indo lá várias vezes né que eu faço uns trabalhos lá na 25, aí eu vou, vejo um troço legal, um lançamento, compro, aí eu vou de novo não sei o que e compro quando eu vou juntar, eu penso, que merda que eu fiz, que eu gastei muito dinheiro ali, então tipo, acontece, entendeu? eu preciso dar uma segurada, uma freada, confesso, mas já tá comprado, vou mostrar se você gosta de vídeo de comprinhas, deixa o like, que me ajuda muito e se inscreve aqui pra continuar comigo e acompanhar os conteúdos que eu vou fazer com essas novidades, enfim, e essa maquiagem que tá aqui ó vai entrar em breve pra vocês, tá bom? Porque vocês pediram essa maquiagem aqui dos olhos, que eu fiz lá pro Instagram só que eu não gravei, e aí vocês pediram pra eu gravar o passo a passo, gravei, então provavelmente é o próximo vídeo que vai entrar aqui pra vocês e a preparação de pele eu fiz testando produtos, inclusive a base nova da Fale Beauty então vocês não perdem não, já se inscreve hein, vamos pro vídeo de comprinhas eu vou começar com as coisas que não são maquiagens, gente, que a maioria aqui é make então eu vou deixar as maquiagens pro final vou começar mostrando esse tecido aqui que eu comprei na Niaze a que eu comprei na numeração 702, na rua 25 de março mesmo eu comprei esse tecido cinza, que não é um cinza super escuro, mas também não é um cinza claro cinza, tudo bom eu já falei pra vocês que eu acho que os tons frios, né, me favorecem vocês podem ver que eu tô de azul e eu tô bem linda na verdade eu tô me achando bem linda porque eu tô de make colorida e vocês sabem que eu gosto, né, mas enfim e aí eu comprei esse tecido pra fazer um teste de fundo de vídeo, tá, não sei se vai funcionar e tal quem me segue no Instagram vai ver se funcionou ou se não funcionou esse tecido eu comprei 1 metro e eu paguei R$10,69 e o tecido chama Elanca aí eu vou pro Armarinhos Fernando ah, essa blogueira de vocês comprou ralo de pia tudo bom, gente, comprei 4 ralos de pia, só que um já tá lá no uso 1,50 cada ralo, tudo bom eu não consigo, sabe, aqui perto de casa um ralo é 5 reais lá eu compro 4 por 6 reais então, tipo, eu geralmente vou, compro assim de 4, 6, 8 ralos e aí vou trocando, né, e aí depois eu vou e compro mais um tanto, entendeu? então, tipo, é engraçado porque eu vou na 25 comprar ralo de pia mas, olha só, é uma economia bacana, né? aí eu comprei um saco de máscaras, porque, né, máscara é necessário foi R$9,99, 50 máscaras comprei esse shampoo da Salon Line porque geralmente os meus shampoos acabam antes do condicionador então, eu ainda tenho o condicionador dessa linha de queda SOS Bomba eu amo essa linha, mas eu vou intercalando, tá, com outras e aí, ó, R$15,90 o shampoo e aí, no mesmo sentido, eu comprei esse aqui que eu amo também essa linha da Embeleze Vital e cicatrização dos fios é muito incrível essa linha esse shampoo aqui foi R$5,70? mentira! mano, que barato o shampoo Vital e R$5,70, galera e aí eu comprei também, ó, esse hidratante aqui corporal da Giovanna Baby eu já usei esse aqui, que é o Candy ele é muito cheiroso e eu paguei R$11,90 lá no Armarinhos também eu comprei esse tônico que também é da linha SOS Bomba Antiqueda da Salon Line esse tônico é muito legal, eu tô sempre usando dito isto, agora só tem maquiagem você tá sentada aí, porque tem coisa, viu? eu vou começar... ixi Maria, acho que tá vazando vou começar mostrando essa linha Anti Acne da Fale Beauty que eu comprei gente, eu vi uma seguidora minha falando muito bem dessa linha que é a Kauana eu até falei dela aqui num vídeo recente, gente ela falou nos stories dela que tava testando essa linha e tal eu chamei ela pra conversar e ela falou que realmente tá sentindo uma melhora na pele e eu falei, vou comprar, obviamente, né, gente? são produtos bem baratinhos eu já vou falar os valores e a linha tem o Serum Anti Acne aí tem o Gel Secativo Anti Acne tem aqui o Sabonete e o Tônico são muito legais as embalagens e os produtos são grandes, sabe? 100ml, 150 esse daqui tem 15g esse aqui 30ml eu achei, assim, bem bonito e a proposta muito interessante porque a minha pele é oleosa e acneica então eu falei, vou comprar pra testar Gel Creme Secativo 8,99 Sérum Anti Acne 6,50 Sabonete Anti Acne 6,40 meu povo é muito barato e o Tônico Anti Acne 10,40 esses produtos aqui, gente, que eu tô mostrando são da Fashion Makeup, tá? e o nosso pão de desconto voltou lá na loja física e no site vou pôr o cupom da loja física aqui na tela é só tirar um print apresentar no caixa pagar no dinheiro no Pix qualquer item vai sair valor de atacado compensa muito principalmente se você tiver querendo comprar os produtos de blogueira porque a diferença de preço é bem grande então você vai economizar bastante e o cupom do site eu vou pôr aqui na tela JUEVELIN nas compras acima de 50 reais vocês ganham 7% de desconto e se liguem no meu Instagram, gente porque esses dias teve frete grátis o dia inteiro e eu avisei vocês por lá vi que teve uma galera que aproveitou comprou e tals e fica difícil avisar vocês aqui, entendeu? porque eu vou fazer um vídeo Oi, galera, tudo bom? Olha, frete grátis amanhã não sei o que entendeu? fica difícil então no Instagram se surge uma coisa maravilhosa dessa de frete grátis eu vou avisar por lá então vem me seguir pra ficar por dentro de todas as dicas que eu dou porque eu não dou só dica aqui gente, eu dou lá também, entendeu? eu comprei a paleta luminous de Nina Secreta e eu tô muito ansiosa pra testar essa paleta ela foi 89,30 essa é uma paleta bem bonita ela foi feita com os favoritos da Nina eu tô bem ansiosa pra testar com vocês eu comprei mais um primer desse da Ruby Rose porque eu sou apaixonada e ele tava só 6 reais, gente 6 conto eu falei o quê? vou levar já deixo guardadinho quando o meu que tá no uso acabar já tem esse aqui pra, né, colocar no uso porque eu amo muito esse primer e comprei dois pincelzinhos desse daqui dessa linha da Macrylan deixa eu falar pra vocês o preço 7,75 todos os preços que eu tô falando pra vocês são preços de atacado da Fashion, tá? porque como eu tenho um cupom eu pago o valor de atacado e pra você pagar o mesmo preço que eu você tira um print do cupom você mostra no caixa paga no dinheiro ou no Pix e paga mais barato e eu comprei pra gente fazer comparação com o da Levanji meu achei muito parecido com o da Levanji ele é muito bonitinho da linha BFF tá? F16 acabei de falar pra vocês comprar os produtos de blogueira usando o cupom de desconto compensa muito olha aqui o que eu comprei comprei esse produto da Bruna Tavares que é o BT Mellow na cor Wishes eu tenho as três outras cores e essa daqui quando a Bruna lançou não veio essa cor Wishes e agora veio, né uma nova remessa pras lojas das três cores que já existiam e a Wishes que eu queria muito ter eu já dedei aqui porque, né vocês sabem que eu acho lindos produtos da Bruna Tavares olha só não, 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 não que lindo gente, o BT Mellow é um produto que eu sempre tô indicando pra vocês e vira e mexe eu tô com um brilhinho assim nos olhos é o BT Mellow porque eu acho incrível 55,40 com cupom de desconto 55,40 no atacado ou seja vocês estão vendo como compensa? quanto que é um produto desse no valor cheio aí nas outras lojas? se ligou então não perde tempo hein, amiga eu vou mostrar aqui pra vocês tá, ó BT Mellow 55,40 tá? comprei também da Bruna Tavares as novas cores de velvete eu comprei a cor pistacho e hermione eu amo os BT Velvete então quando eu vi que ela ia lançar novas cores eu corri pra comprar ainda falta a mostarda né, a mustard mas enfim essas daqui eram as que eu mais queria dessas que ela lançou 39 cada cor tô doida pra usar em alguma make gente meu povo eu ando muito gastadeira mas é que eu vou na 25 eu vejo os lançamentos eu fico doida pra fazer vídeo pra vocês entende? já deixou meu like? comenta também pra me ajudar porque olha lá na Fashion também eu comprei essa caixa de cílios puxiços esses cílios aqui eles são bem levinhos sabe eu comprei pra fazer atendimento porque geralmente nos atendimentos as pessoas não tem hábito de usar cílio puxiço sempre quer algo mais básico então eu gosto de ter esses mais levinhos foi 8,50 essa cartela vem 10 pares eu achei muito legal o formato do cílio ele é bem levinho não é tão fake assim sabe comprei esse serum de vitamina C da Better Me já falei várias vezes no Instagram pra vocês que eu tô gostando muito de testar essa marca 7,80 foi esse serum comprei essa paleta de sombras da marca Sarah's Beauty pra gente fazer um vídeo aqui testando eles lançaram essa linha em três paletas essa daqui que eu tenho é a versão B essa paleta foi 10,40 e eu achei bem bonita porém ó ela tem um super espelho aqui e as cores olha só que bonita as coisas que eu já testei de Sarah's Beauty eu não me apaixonei sabe então eu tô meio assim de testar essa paleta mas eu comprei se essa paleta for bom eu vou dar mais chances pra Sarah's Beauty se essa paleta não me agradar eu não dou mais chance gente porque eu já gastei bastante comprando umas coisinhas aí que eu não curti 100% então não vale a pena né comprei mais uma esponja dessa daqui da Sabrina Sato e essa daqui ela é verde eu tenho uma dessa de manga só que ela é amarelinha gente essa daqui de manga é muito macia e essa verde é tão macia quanto eu não ia comprar porque eu achei que por ela ser verde não ia ser tão macia mas eu vi no Instagram uma menina falando que era e aí eu comprei R$3,40 essa esponja vale muito a pena comprei esse super serum da Mahave de reposição porque eu uso muito esse produto nos meus cílios e na sobrancelha R$7,10 valor de atacado e é muito bom gente ele fica aqui o meu outro eu gosto demais e esse meu outro ele tá acabando e eu não quero ficar sem então já fiz a reposição e eu comprei essa fofura de lip balm gente da coleção Milk de SP Colors R$7,30 esse que eu tenho a versão 1 eu já abri já usei é muito hidratante é muito cheiroso é muito incrível sério fica a dica pra vocês e olha essa embalagem gente que gracinha muito baratinho R$7,30 quem viu meu vídeo de tour mais recente aí pela Fashion Makeup vocês viram a marca nova? viram né? eu comprei um item de cada eu fiz a louca literalmente vamos ter um vídeo com certeza se você não sabe do que eu tô falando essa é a marca nova ela chama Ramimi H não sei como que se pronuncia e esses produtos vieram nessas embalagens assim bem bonitas sofisticadas assim sabe e é muito barato assim gente é barato que você fica de boca aberta entendeu? esse pó compacto foi R$3,20 aí eu comprei o BB Cream que foi R$3,80 é verdade gente R$3,80 3 3 é 1, 2, 3 é inacreditável se você viu o vídeo do tour eu fiquei mano como assim gente como assim realmente como assim aí eu comprei a máscara pra cílios que foi R$3,50 e eu mostrei ela aberta no vídeo de tour ela tem dois lados um é branco outro é preto comprei um pó facial soltinho que foi R$4,10 um blush dessa marca baratinha que foi R$3,45 um pó compacto de dupla camada que eu mostrei pra vocês lá no vídeo de tour que ele tem tipo em cima um iluminador pareceu né e na parte de baixo um contorno eu comprei uma cor aqui pra tentar usar assim como iluminador e como contorno ele é duplo entendeu? muito diferente gente R$4,10 dois produtos aí eu comprei um brilho labial é da marca mesmo ó Ramimi R$2,75 e eu comprei um batom em bala também da marca Ramimi R$2,75 também tá? o mesmo preço do gloss e do batom em bala tá passada com esses preços? porque eu gente eu fiquei de boca aberta agora eu vou mostrar as últimas coisinhas que eu comprei na Afif começando pelo Cleansing Oil da Better Me comprei na Afif porque eu ainda não tinha visto dele na Fashion mas já chegou na Fashion R$13,49 comprei dois modelos de unha postiça inclusive essa daqui que eu tô essa daqui e esse outro aqui que vocês estão vendo da mesma marca que a marca chama Bilance cada unha postiça dessa foi R$6,50 com 24 unhas e eu comprei essa também porque eu achei bonitinho o desenho essa é só de 12 unhas R$4,99 e como vocês já sabem porque já saiu o vídeo dessa base da Fale Beauty que é muito parecida com a base da Boca Rosa já saiu o vídeo aqui pra vocês já fiz comparação com a base da Boca Rosa usei por horas fiz todos os testes enfim vou deixar o vídeo linkado aqui em cima pra vocês porque o vídeo tá muito, muito legal bem completo e essa base aqui eu só encontrei na Afif quando eu comprei hoje já tem na Fashion Makeup já chegou, tá bom? então se vocês quiserem comprar lá por causa do cupom e tal fiquem à vontade eu paguei R$17,50 nessa base aqui que parece a da Boca Rosa e eu também comprei na Afif também porque ainda não tinha chego na Fashion a base fluida da Fale Beauty a base fluida eu paguei R$15,99 que eu também já gravei vídeo pra vocês vai entrar provavelmente depois desse aqui de comprinha certo? meu povo eu gastei e não foi pouco não viu? e eu queria muito pedir pra vocês continuarem engajando comentando dando like compartilhando o vídeo enfim então é uma troca entendeu? vocês me ajudando do lado daí com o que vocês podem like, comentário enfim e eu vou daqui fazendo os conteúdos pra vocês com várias novidades marca nova enfim e é isso tá bom? na tela eu vou colocar outras opções de vídeos eu também espero por lá tenho certeza que você vai gostar desses outros vídeos e não esquece que aqui em cima eu coloquei o vídeo da base da Fale Beauty que parece a base da Boca Rosa gente, é sério depois não diga que eu não avisei a dica tá boa vai lá assistir o vídeo ver todos os testes eu fiz comparação com a da Boca Rosa e eu tô chocada até agora então vai lá ver o vídeo pra você não falar que não sabia, hein? por favor, eu tô avisando bom, é isso gente um beijo no Cora e até o próximo vídeo